A GAMAR COM STYLE A GAMAR COM STYLE Sai um entre o outro, é tudo a mesma corja O Socas e o Relvas passaram com a mesma nota Da maneira que isto está, mais vale fechar a loja Queres vacas, quer-se come soja Estão-me a comer Entro às oito e saio às seis, trabalho para aquecer Guardei o carro, vou a pé, não dá para abastecer Não fosse um álcool, está tão caro, bebia para esquecer Bebia para esquecer Sem subsídios e mais impostos Merkel mandou, ele amou show Sem subsídios e mais impostos Merkel mandou, ele amou show Aumentou o IVA e a eficácia e a segurança social Isso é GAMAR COM STYLE Hey, que é Marcos 현ha? Hey, que é Marcos 현ha? Aqui é Marko Star Planos de ajustamento só me ajustam a cintura Mandaram-me emigrar como se isso fosse a cura Vou para a Grécia onde a vida é uma doçura Seis dias de labuta é a puta da loucura Estou-me a comer Entro às oito e saio às seis trabalho para aquecer Guardei o carro, vou a pé, não dá para abastecer Não fosse o álcool estar toncar, bebia para esquecer, bebia para esquecer Sem subsídios e mais impostos, Merkel mandou e ele amostrou Sem subsídios e mais impostos, Merkel mandou e ele amostrou Aumentou o IVRS e a segurança social Isso é Game Marko Star Game Marko Star É Game Marko Star Game Marko Star Game Marko Star Ei, passos coelho Que amar com style Austeridade, dá-me mais austeridade Passos tu consegues com facilidade Austeridade, dá-me mais austeridade Passos tu consegues com facilidade E finges não ver Estás-te a cagar com style Ei, passos coelho É Game Marko Star Ei, passos coelho É Game Marko Star